Olá pessoal, vim fazer um vídeo bem rapidinho aqui com vocês Vim mostrar pra vocês, perdoe, essa é a minha voz, tô com a sinose de tacada Tô me recuperando, tomando todas as medicações E vim mostrar pra vocês os acabados do mês de fevereiro Esse sabonete íntimo da Avon, o neutral de 250ml Tô gostando muito de usar linha íntima Esse da linha da Avon eu gosto bastante Um queridinho meu acabou Essa máscara da Power Stay 24 Horas da Avon É minha queridinha, já abri outra e já vou pedir uma pra ter estocada Perdoe essa fumaça pessoal, é do incenso que eu acendi O que acabou também foi a da Renil, protetor solar FPS 50 com hialurônico, loção facial mate, gostei bastante Vou pedir outra pra mim Um perfume do Luna, esse aqui é o Valentia Acabou, gostei bastante dele Do meu esposo, um refil de delcorporal do Sr. N, da Natura E também da Avon pessoal, o desodorante Clareador da 50ml da Avon E esses foram os produtos acabados do mês de fevereiro Não se esqueça pessoal, de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like Que é muito importante para o crescimento e engajamento do canal E é isso pessoal, por hoje é só Beijos com abraço e até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.